Olha a cebolinha. Cebolinha. Esse é o seu verão. Olha o Teddy. 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 Oi, Teddy. Cebolinha. O que é isso? Oi, Teddy. Olha o Teddy. Olha a costa aqui. Não, Teddy? Coitadinho do Teddy. É. Parece um leão, né? Oi? A costa do Teddy. O Teddy parece uma onça, né? Olha a costa, Miriam. Olha o tamanho da criança aqui. Olha o Teddy. Cadê o Teddy? Olha o Teddy. Nossa. Nossa senhora. Uma preguiça. Parece um desejo. Olha a cara dele. Que porco, Teddy. Teddy. Cebolinha. Vai te a lata pra mim. Esse é sem perguntas. Eu te pergunto. Hã? Então, ele tinha que ligar para o preto, chegava a gente aqui, e estava muito bom, ele já ia sentando no topo. Meu Deus! Vai lá para fora, né? Vai lá para fora. Vai lá para fora. Inter. Vamos, Ted. Vamos lá, Ted. Vamos lá, Ted. Vamos lá, Ted. Vem, Ted. Cebolinha. Esqueceu cebolinha. Vai, Ted. Olha o Ted. Vai. Cebolinha. Cebolinha. E esse barulho dele também, não há bem, não é, Pat? Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sebrinha ó E aí E aí Olha o tamanho da criança E aí 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 A panelinha que dá um ovo aqui E aí Olha o tamanho do bichão Olha o cirurgão Cebolinha Olha o cebolinha, né cebolinha Olha o jardim Teve, teve Cebolinha Cebolinha, tá Teve Eu peso uns 80 quilos, cacau Teve, teve 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 Cebolinha Cebolinha, é isso, cebolinha Alimentando os cachorros Alimentando os cachorros aqui Cachorrinho pequeninho Alimentando os cachorros aqui E aí, pessoal, o cachorrinho aqui, ó Cachorrinho Cachorrinho, cão de guarda aqui, ó Olha o cachorrinho aqui, ó Mais, 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 mais... Olha aí, cebolinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cadê?